Go, 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 go Planeta de mensagens, filha de minhas companhias As pessoas unidas Eu quero ser o seu, nem só o macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Mais uma produção DJ Elias Concordiense Do Estúdio PE Produções Gosto muito de você Gosto muito de você Com você Com você Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você